Bom dia para vocês que acompanham o Notícia Pro Trabalho e hoje é dia de cultura prevencionista, essa parceria que a gente tem com a Fundacentro, essa entidade de mais de 50 anos que trabalha pesquisas que ajudam a dar os embasamentos das normas que vão regulamentar nossas diversas atividades profissionais aqui no nosso país. Eu quero dar um beijo nesse mês da mulher, porque encerrando o mês da mulher, as nossas amigas lá da comunicação da Fundacentro mandaram a pesquisadora, enviaram a pesquisadora Juliana Andrade, que é tecnologista e que vai estar falando para a gente um pouquinho sobre um tema que, se vocês podem julgarem, mas pouco falado, inclusive nas redes sociais, inclusive no Google, nas pesquisas do Google ou de outros grandes provedores. Saúde da trabalhadora. Para comemorar ou questionar ou reivindicar no mês que a gente pegou para tratar a questão da mulher, do Dia Internacional da Mulher, a Juliana Andrade vai falar um pouquinho sobre a saúde da trabalhadora. Eu já estava com saudade de ter vocês de novo aqui. Um dos vídeos mais acessados e que mais é pedido em termos de saúde sem o nosso trabalho para ser reproduzidos nos treinamentos de hospitais, empresas, instituições, privadas, inclusive públicas, não só as privadas, é o seu vídeo sobre a sede sexual do trabalho, né? Que seja agora da saúde da trabalhadora. E você me disse que se a gente colocar lá no Google saúde da trabalhadora vai aparecer esse folder. Certamente. Esse folder aqui, Ed, dá para ver daí? Esse folder aqui traz uma, com uma espécie de... Um chamado. Um chamado, mas dentro tem, não era a palavra que eu ia utilizar, dentro, Ju, tem um aglomerado de pontos recortados, diversas pesquisas da nossa funda centro que vão esbarrar e um ponto em comum. Como é que será que está a saúde da trabalhadora brasileira? Isso mesmo. O que você trouxe de especial aqui para a gente? Primeiramente, de novo, obrigada por estar aqui. O que você trouxe para a gente nessa manhã tão especial? Então, foi um pedido muito interessante da presidência da funda centro para nós, sobre uma espécie de folder, algum material de consulta rápida que sumarizasse a importância de falar do trabalho das mulheres. E no que nós tentamos dizer aí, é que quando a gente fala de saúde das mulheres, muitas vezes se pensa em amamentação, se pensa em gravidez, se pensa nos hormônios, na menstruação, nessa questão mais biológica que diferencia as mulheres dos homens. Quando a gente pensa assim, saúde da mulher, normalmente o que vem à nossa cabeça é isso. Só que é o seguinte, a gente tem que lembrar que uma das coisas que as mulheres mais fazem, e provavelmente o que ela mais faz, é trabalhar. Então, quando a gente fala de saúde da mulher, a gente está falando da saúde de trabalhadoras. Tem uma pesquisa do IPEA, a gente colocou isso aí, que as mulheres dedicam, em média, por semana, 26 horas de trabalho em casa. A gente não está falando do trabalho remunerado. E os homens dedicam 10 horas de trabalho. 26 horas, Ju? Do trabalho da mulher em casa? É, 26 horas por semana. Eu não estou falando de quando ela saiu para trabalhar para ganhar dinheiro. Eu estou falando do que ela trabalha em casa. Trabalho doméstico, trabalho de levar as crianças para o colégio, não só em casa, mas o trabalho de cuidar da família, de cuidar de si mesmo, de cuidar da casa. Em média, as mulheres no Brasil fazem 26 horas por semana. Isso é um dado trabalhado pela IPEA. Para, contra, quantos porcento do masculino? São 10 horas. 10 horas do masculino. Passa do dobro, né? Mas detalhe, essa mulher trabalha só em casa, Ju? Essa mulher trabalha fora também. Quantas horas ela trabalha por semana, afinal de contas? Então, se a gente for falar da saúde das mulheres, a gente tem que falar de trabalho. A gente tem que falar da saúde das trabalhadoras, porque o que as mulheres mais fazem é trabalhar. Gente do céu, eu nunca tinha parado para ler nada nesse sentido. A gente sabe que a gente trabalha mais horas fora, mas eu até então, Ju, não fazia ideia. É, é desse tamanho. Desse tamanho? É desse tamanho. É realmente... A gente sabe disso na prática, né? Nós mulheres sabemos disso na prática, mas quando a gente vê na estatística, dá um susto, né? A gente fica chocado, né, Ju? A gente fica chocado, né? Então, e isso, porque eu não estou dizendo para você a diferença entre as mulheres brancas e negras. Porque se falar entre as mulheres e negras, Ju, isso vai para quanto? Ah, isso vai para muito mais. Eu não tenho esse dado agora, olha, Xemoni, não tenho esse dado agora, assim, na ponta da língua. Mas a gente tem, sim, acompanhando as pesquisas da Fundacentro, esse tipo de estatística. Tem, e tem também na PNAD, principalmente o IPEA, tem um estudo muito bom sobre isso que nós utilizamos. Porque o que acontece, isso é que a gente tem que começar a desenvolver, né? A olhar para as mulheres trabalhadoras e ver o que é que atinge a saúde delas e que é diferente dos homens. Porque se a gente pensar num campo só da saúde do trabalhador e não falar da diferença entre os homens e as mulheres, a gente não vai olhar para questões que atingem muito mais as mulheres que os homens. E uma delas você já sabe qual é. Você iniciou o programa falando disso, que é assédio sexual. Se a gente não fala, se a gente que está preocupado com saúde e segurança não tocar no tema dos assédios, e especificamente no tema do assédio sexual e da opressão de gênero no ambiente de trabalho, nós não estaremos falando de uma das coisas que mais incomodam as mulheres no trabalho e que adoece as mulheres no trabalho. Tem até um case para compartilhar com vocês. Eu não posso contar quem é a pessoa, mas uma grande amiga me contou recentemente, há umas duas ou três semanas atrás, de que nós fazemos tempos que nós não nos vimos, que ela sofreu assédio durante anos dentro de um órgão público. Ela era uma contratada do órgão público. E era tão absurdo que ela chegou ao ponto de que ela ia trabalhar e ela falava, mas eu não vou com essa roupa porque com essa roupa é muito bonita. Exatamente. Aí eu não vou com essa roupa porque essa roupa... É isso mesmo. Como se ela mesmo, pensando que a culpa era dela, era uma coisa tão doentia. E aí ela foi, a pessoa ligava para ela e falava para ela assim, Flana, sobe aqui para a gente, sobe aqui, você estava muito bonita hoje. Daí ela dava uma risadinha, acho que isso tem a ver com a minha atividade. Ah, então, você é tão bonita hoje, será que você não quer tomar um lanche comigo mais tarde? Você vai com ela. Que horas você vai tomar o seu cafezinho? Gostaria de tomar um cafezinho com você, você está tão bonita. E ela percebendo aquele assédio e tudo mais, tinha que disfarçar, porque era um cargo muito mais alto que o dela. E não tinha para quem correr. E aí ela foi aguentando isso e conforme ela não cediu o assédio sexual, o infeliz, vontade de matar o cara, o infeliz catou essa menina e colocou ela para trabalhar em um xarifado. Uma menina formada em comércio exterior, especializada em compra, especializada em um monte de coisa, e colocou ela para um xarifado, um subtrabalho, para não desligá-la porque se tratava de um órgão público. Então, mesmo sendo uma terceirizada, ela teria que tirar a terceiridade inteira, ou ele teria que revelar lá o cara da terceiridade porque ele não queria a cabina. Infelizmente é uma situação frequente, essa que você está relatando. E ela afindou ficando deprimida, saiu de lá. Graças a Deus, eles não andaram mandando ela embora, porque daí teve essa troca de empresa dentro dos órgãos públicos, ela achou o máximo, porque daí não teve que pedir demissão, porque ele estava forçando ela a pedir a demissão. E além disso, do assédio sexual, aí passou a ser o assédio moral. Exato. E até hoje ela está com depressão, e se tratando e tentando se reestruturar para voltar para o mercado. Então é uma coisa muito séria, que às vezes a gente não sabe que está tão perto da gente. E eu já revelei para vocês que eu sofri algum assédio nessa fase empresarial, e é terrível, eu cheguei a ficar sem voz. Eu falava para o meu marido, eu fico tendo o meu marido a história, e falava, amor, como pode? Era tão repugnante aqui, por que comigo? O que eu fiz? O que eu fiz? Para eu ser assediada, né? Isso é uma das coisas que mais adoecem. Sem dúvida. E é por isso que a gente tem que falar de saúde da trabalhadora. Porque quando a gente coloca assim, bom, já é um grande avanço a gente falar de saúde do trabalhador, e não falar simplesmente saúde ocupacional, né? Porque a gente está falando da saúde de um sujeito, né? E a gente está falando de uma relação, né? E desse sujeito que trabalha. É mais humanizado falar em saúde do trabalhador, né? Existe uma longa história aí do porquê desse termo, né? E eu acho que agora, na hora da gente falar mais alto em saúde da trabalhadora, né? Não só em saúde do trabalhador ou dos trabalhadores. Porque tem diferença. Tem diferença a gente olhar para os problemas que atingem as mulheres, né? E está aí um deles. O assédio sexual, ele é um incômodo, ele é uma humilhação, ele é uma violência psicológica, uma violência à intimidade, né? Em primeiro lugar. Então, isso já seria mais do que suficiente para ele ser assunto, né? Do campo de saúde e segurança do trabalho, né? Dessa cultura prevencionista, né? Que você está abordando aqui. Mas ele também tem consequências de adoecimento físico, né? Como você relatou no seu caso de perder a voz, né? Perder a voz, não. E adoecimentos gravíssimos, né? Como depressão, né? E até levar ao suicídio também. Então, é muito importante falar disso. Casos de suicídio, Ju. Casos de suicídio, sim. Porque isso evolui. Os estudos revelaram. Sim, isso evolui. Existe literatura sobre isso. Literatura internacional. Nossa! Mas existe sobre isso. Então, é algo que a gente tem que conversar. Mas sobre a saúde da trabalhadora, o que mais que a gente pode falar, né? A gente pode falar também dessa questão da conduta, né? Dessa vigilância tão grande sobre a conduta das mulheres. Sobre como elas se vestem, né? Eu tava vendo agora um caso que saiu no portal G1 de um hospital que decidiu dar um manual pras trabalhadoras de como elas deveriam se vestir e de como elas deveriam se portar. Isso é uma grande violência, né? Você ter que dizer, você qualificar o trabalho de uma pessoa de acordo com a forma que ela se veste, ou se ela sorriu, ou se ela não sorriu. A gente pode até dizer que existem algumas profissões em que sorrir é mais importante. E que você acaba criando esse display, essa aparência emocional devido ao seu trabalho. Isso existe, a gente tem até um nome pra isso. Que é trabalho emocional. Mas, querer controlar isso é uma invasão de intimidade muito grande, né? E a gente vai verificar que isso é muito mais feito com as mulheres que com os homens. Inclusive, nós vamos ver também que as mulheres ocupam. Elas são chamadas, na verdade, né? Não é que elas ocupam, mas as vagas no mercado de trabalho que estão disponíveis pras mulheres são essas em que você tem que usar muito mais a aparência, o seu corpo, o seu sorriso, o seu estado emocional pra vender algum produto, ou pra tolerar algum cliente. Você vai ver que esses postos de trabalho, quem são requisitados pra esses postos são as mulheres, né? Eu posso dar um outro exemplo pra você, que também saiu na imprensa não faz muito tempo, acho que foi na BBC, sobre comissárias de bordo, né? O quanto elas estavam reclamando que elas eram obrigadas a usar um uniforme muito justo e que até impedia movimento numa situação até de emergência, que elas tivessem que atender algum passageiro passando mal, elas não poderiam se movimentar adequadamente, partes do corpo delas seriam mostradas. E apesar de já terem avisado isso à empresa, a empresa insistia em manter aquele tipo de uniforme porque era algo apreciado por clientes homens. Então, na prática, o que a gente tá vendo aí? A gente tá vendo uma empresa que ela contrata uma comissária de bordo e vende também um serviço sexualizado, né? Deliberadamente. Então, que tipo de exploração do trabalho a gente tem aí e o que que acontece com essa trabalhadora, né? Que tá vendo o corpo dela ser, pode parecer pesado, mas é uma exploração sexual, uma exploração da aparência dela, né? Isso acontece muito com as promotoras de eventos. Exato. Isso acontece muito com as recepções de restaurante, de prédio. Isso acontece muito com secretárias. Como secretárias, sim. Isso acontece em call center, isso acontece em relações empresariais. Estou aqui de prova, estão achando que a Regina vai no brininho. Regina não vai no brininho, não. E advogada, hein? Cuidadinho. Cuidadinho porque eu sei como me defender juridicamente disso. Que bom que você sabe. A primeira vez foi aquele susto, né? O problema é quando as mulheres estão em posições de muito subalternidade, né? Estão muito subordinadas, como é o caso que você contou, uma terceirizada, né? É mais fácil trocá-la de setor, demití-la. E o assediador, ele sabe disso, né? E nos órgãos públicos, e nos órgãos públicos também. Porque daí o servidor público, na falsa estabilidade que o órgão público nos dá, aí o servidor público também é os mais amassacrados nesse sentido. A servidora pública, vou até corrigir, porque nós estamos falando da mulher hoje, tá? Hoje estamos falando da mulher. Vejo os amigos homens, servidores públicos também sofrem assédios de diversos tipos, mas hoje a falta é da mulher, né? Agora os homens estão um pouco preocupados, né? E agora? Não posso mais chamar de linda? O que eu faço, né? Por onde? Bom, eu acho que tem os aliados, né? Nós fizemos agora um evento em Campinas, foi a mulher no trabalho, problemas recentes e recorrentes. Foi organizado pela pesquisadora lá, Thaís Santiago. Foi muito bom esse evento. A gente teve a palestra da Miriam Silvestre, do Sereste Campinas, e uma palestra minha sobre opressão de gênero e assédio sexual. E a discussão que teve depois foi muito boa. E alguns homens, né, deram depoimentos de como eles viam, às vezes, suas esposas, ou mesmo um chegou a falar da sua mãe, né, que percebia que ela sofria esses estigmas, esses olhares, porque nos anos aí, 50, 40, foi uma mulher que se divorciou, e aí ela era muito mal vista, simplesmente porque ela havia se divorciado, e ele havia presenciado isso, né, esse sofrimento da própria mãe. Então, existem homens que percebem isso, né, essa desigualdade de tratamento que acaba oprimindo e deprimindo, né, as mulheres. Então, a gente tem que dar um ouvido e aproveitar que eles são aliados, né, e reconhecer que eles existem, né, e aumentar o diálogo com eles. Eu acho que é muito importante isso. E que bacana, num evento outro. Não são muitos, viu? Se repensarem o sucesso, talvez eles até pensem. Eles não são a maioria, eles são a minoria. Talvez existam muito o que pensem, pensem, pensem lá no fundinho, no fundinho, eles também pensem, eles também já têm tido filhas, mães, amigas, esposas e tudo mais, que eles não gostaram de que passasse por esses processos. Mas é que a cultura predominante é outra, então, por a cultura predominante ser outra, às vezes eles não se sentem confortáveis. Às vezes eles são oprimidos por outros homens. Por outros homens. Então, é um processo que a gente tem que trabalhar com informação, Ju. Você acredita que a informação é um dos principais aliados dessa guerra? Eu acho que sim. Eu acho que informação, eu acho que as empresas agora estão procurando treinamentos. Isso está acontecendo, né? E eu mesma fiz uma palestra numa empresa e tive um retorno do coordenador dessa palestra que depois me ligou e falou, é, a gente teve aqui, depois da sua palestra a gente teve uma denúncia de uma situação que a gente já desconfiava, que não estava boa, e aí a denúncia se concretizou e agora finalmente a gente está tratando a situação. Porque é isso, né? Quando você tem esse tipo de assédio, a pessoa que está sendo assediada, ela muda, ela começa a trabalhar de uma outra forma. A gente tem um presenteísmo aí, né? Eu acho que todo assédio sexual e moral acontece junto com o caso de presenteísmo. Ele se torna um caso de presenteísmo. O que é o presenteísmo? É uma pessoa que está trabalhando, doente, ela não está trabalhando no seu melhor, né? Ela trabalha mais devagar, ela fica mais desatenta, ela fica triste, ela fica mal-humorada. E todo o trabalho dela é afetado, né? Além dela mesmo, né? Isso é o presenteísmo. E além, Ju, da questão, porque o tempo nosso sempre é curto pra tanta coisa que a gente tem que falar, além dessa questão, pelo menos mais dois pontos identificados aqui, relevantes, pra gente passar rápido. E provocar uma outra pauta nesse sentido. De tanta coisa que tem aí, eu acho que é muito importante as empresas prestarem atenção na discriminação das mulheres que têm filhos. Porque muitas vezes se olha pra elas como se elas trabalhassem menos. Elas se queixam também em entrevista de emprego, né? Ah, você está grávida, você tem filho, pronto. Aquele currículo já passa pra debaixo da pilha. E aí, às vezes, você está dispensando uma pessoa que é competente, que vai tentar comprovar essa competência, que muitas vezes, pelo fato de ser mãe, ela tem habilidades emocionais, ela tem toda uma sensibilidade que acrescentaria no trabalho dela, né? E essa mulher vai ser dispensada, porque existe esse enorme preconceito, essa enorme discriminação com as mulheres que são mães. Porque as empresas acham que elas vão faltar no trabalho. Principalmente nessa faixa de 0 a 7 anos. Isso é muito frequente. Então, isso é algo que causa discriminação no trabalho, né? É mais um ponto. E o que mais que eu poderia destacar? Eu acho que essa questão das vestimentas, né? Essa obrigação da mulher ter que usar salto. O salto causa um desconforto, né? Causam problemas também ortopédicos, né? E por que as mulheres têm que trabalhar de salto, né? É uma obrigação que se coloca sobre elas. É algo a se pensar, né? E eu acho que o fundamental é ouvir as mulheres, né? Ouvir as trabalhadoras. Se você é de um sindicato de teleatendimento, por exemplo, onde há muitas mulheres, né? E nesse sindicato não tem mulheres na direção, vamos tocar esse alerta vermelho. Porque é muito difícil dessa direção entender o que as mulheres precisam em termos de saúde e segurança, né? Mesma coisa as SIPAs, né? É muito importante que haja mulheres nas SIPAs, mulheres nos sindicatos. E tem muito pouca mulher SITEIRA, né? A gente vê uma pedagogia masculina gritante. Isso é muito ruim. Ju, o tempo já foi. Eu quero agradecer mais uma vez por você vir aqui, sempre com tanta informação, mais um problema pra bombar aí de pessoas querendo baixar e utilizar em treinamentos. Espero que eu tenha ajudado. Ajudou muito. Quem quiser saber outras informações? Olha, entra no site da Fundacentro, digita no Google Saúde da Trabalhadora, o Fundacentro vai achar esse folder. Nesse folder tem alguns links pra pesquisas nossas, né? Deixa eu só mostrar aqui, né? Aqui tem alguns links, né? E tem uma cartilha também do MPT que a gente acha muito boa sobre... E dá pra baixar. Dá pra baixar. Isso tudo é gratuito. Todo o material da Fundacentro é gratuito. Quem quiser saber, acesse fundacentro.org.gov.br. Fundacentro.gov.br. Gostou desse programa? Deixa aí seu comentário. O que mais você quer saber sobre cultura empreendedora? Será que na saúde masculina tem alguma diferença? Quais questões o homem também precisa? Nós somos no mesmo mulher, mas a gente também quer ouvir vocês. Quer apoiar a Notícia Pro Trabalho? Quer saber como? Tua empresa tem algum problema de comunicação? Será que não? Tua imagem de você já estar confortável com ela? Você já sabe como ser garoto propagando o seu produto e serviço? Será que você sabe como sair melhor na foto? Bem, pra diversos problemas que a sua empresa ou você, personalidade pública ou autônomos que precisam trabalhar a imagem, necessitam, o Notícia Pro Trabalho tem a solução. Quer saber mais? E dessa forma, adquirir um produto e serviço que também vai ser utilizado como investimento, você vai estar sendo um investidor da manutenção do nosso programa jornalístico no ar de segunda, sexta-feira, levando informações que se transformem, entre em contato através do WhatsApp 11 9938 3713. 99387 3713 11 São Paulo. Que a nossa equipe, a Maria, o pessoal do comercial, o pessoal do solução remota, vai estar te auxiliando, dando outras informações em como você vir a investir na notícia. E ao mesmo tempo, encontrar aquela solução ideal que a sua empresa tem e necessita pra ter uma imagem mais forte. Eu quero agradecer a Deus, Pai Todo-Poderoso, que eu possa continuar à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformam. A toda a nossa equipe, através daqui do nosso cinegrafista Edson Souza. Continue acompanhando o nosso trabalho. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho